Olá, muito boa noite. Você já está assistindo o Consumidor em Pauta. Esse programa dá uma alegria muito grande para todos nós, porque é um programa de utilidade pública e que está atingindo um grande número de pessoas. Cada pergunta que um dos advogados, um dos professores, desembargadores, juiz, que vem aqui e dá uma resposta, essa resposta atinge um monte de outras pessoas, porque as perguntas são mais ou menos recorrentes. Então, muita gente se beneficia desse programa sem perguntar. Imagine você que vai perguntar para nós. Então, esse programa de utilidade pública da TVE vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Você pode ligar, você pode mandar as perguntas pelo nosso e-mail, que já está aí na tela. Pode mandar também um WhatsApp para que a gente faça a pergunta de vocês. E se você quiser acompanhar ao vivo esse programa, pode entrar no Facebook, na página da TVE. Na página da TVE, TVE ao vivo. Aí você assiste o programa ao vivo. Se quiser também assistir daqui a um ou dois dias, daí o programa já estará no YouTube, para que você possa assisti-lo tranquilamente em sua casa. Se você não concorda com nenhuma das respostas que foi dada aqui, ou não entendeu alguma coisa que foi dita por um dos nossos convidados, por favor, o programa estará no ar amanhã, às 8h15 da manhã, numa repetição do programa de hoje. Tá bem, então? Acho que falei bastante para que vocês entendessem bem o que é que está sendo feito aqui. Quero agradecer à equipe da TVE, que mais uma vez nos coloca no ar. Eu aqui no meu escritório e o nosso convidado lá no escritório dele. Hoje nós vamos tratar de direito imobiliário. E eu tenho o prazer muito grande de trazer aqui, trazer aqui não, ele lá no escritório dele e eu aqui. Vamos falar com o doutor Daniel Escalona. Boa noite, doutor Daniel, tudo bem? Boa noite, Machado, boa noite, telespectadores da TVE, tudo bem? Tudo em ordem? Tudo na mais perfeita paz e harmonia, né? Então tá. Aliás, faz muito tempo que isso aí está assim, né? Ficou bem assim, desde aquela sua previsão em que a pandemia terminaria quando? Em maio do ano passado, se não me engano. Em breve iria acabar, né, Machado? Em breve iria acabar. Doutor Daniel, uma grande relação de perguntas e respostas, perguntas, aliás, de elogios que foram feitos ao programa. Eu vou ler um deles, que já foi lido aqui, mas que a pessoa me encontrou e pediu para que eu lesse novamente. Então eu vou ler. É do senhor Ramiro, nascido na Bolívia. Sou estrangeiro, mas moro em Porto Alegre. Parabenizo vocês por esse excelente e útil programa, consumidor em pauta. Tomara que fique para sempre. É bom, né, doutor Daniel, a gente ouvir um elogio desses de vez em quando, né? Sempre é bom, né, Machado? Sempre é bom a gente ouvir os elogios do telespectador, sinal de que nós estamos no caminho certo, tentando pelo menos esclarecer as dúvidas aí dos nossos telespectadores, nossos ouvintes, né? É sempre um prazer receber esse retorno aí do nosso telespectador. Doutor Daniel, vamos então para a primeira pergunta do programa de hoje. A pergunta é da dona Neiva, que mora em Novo Hamburgo. Ela diz o seguinte, tem uma casa alugada e o contrato venceu. Qual o percentual que posso aumentar no aluguel por lei? Se a pessoa não vai renovar o contrato, ela precisa me avisar com antecedência que vai sair da casa? E daí, doutor Daniel? É, Machado, sim. Ela tem um contrato, pelo que ela diz, o contrato terminou. Então, ela pode retomar o imóvel, pode renegociar esse contrato por qualquer valor. Não existe um indexador oficial assim. É claro que a correção anual dos aluguéis, normalmente, é feita pelo IGPM, né? Mas, como ela narra que o contrato acabou e que ela quer, então, reajustar o contrato, ela pode firmar o novo contrato com o inquilino, ajustando o novo valor, sem que obedeça a nenhum critério de indexador. E, neste novo contrato, então, ela fixa aí, lá sim, qual será o reajuste anual dos aluguéis, né? E, normalmente, o mais usual é o IGPM, mas, por vezes, também as partes elegem um outro índice, né? IPCA, IEP, da Fundação Estadual, enfim. É livre a negociação do índice de reajuste. Não há um reajuste prefixado, assim, um índice prefixado. A pessoa, depois, decide entre si, ali, ou com a proprietária do apartamento, sobre o que vai negociar. Exatamente. Se o contrato está vencido e ela deve desocupar, né? Se ela é proprietária, ela está pedindo a desocupação, mas, se ela não quer que a inquilina saia, é livre a negociação. Ela pode negociar o valor que ela entender adequado. E, claro, estabelecer, dependendo do prazo que ela for alocar, novamente, estabelecer, então, um indexador anual. O reajuste não pode ser antes de 12 meses, né? Então, aí, sim, se estabelecer um indexador para o próximo exercício, para o próximo ano, que, normalmente, é utilizado pelas partes, aí, o IGP-M. Mas, como eu disse, pode ser estabelecido qualquer outro índice também. É livre essa negociação. Que bom. Temos a pergunta do senhor Guilherme, aqui, de Porto Alegre. A pergunta dele é bem curta, mas a imobiliária pode cobrar a taxa de imob, mesmo constando em contrato? Pode, doutor Daniel? Não, Machado, a taxa de imob, a de imob é uma declaração imobiliária, que é feita pelas imobiliárias, onde é informado todos os valores que são recebidos e tal, do inquilino e repassados ao proprietário, a taxa de administração que é cobrada, mas essa cobrança do locatário, não, não tem precedentes, não tem previsão legal para essa cobrança. Não, não pode ser cobrado, não. Então, taxa de imob fica para lá e o seu Guilherme aqui esquece dela, né? A não ser que ele seja o proprietário e ele tenha com a imobiliária um ajuste nesse sentido. Se o seu Guilherme é dono do imóvel e ele ajustou isso em contrato com a imobiliária, aí sim vale, porque na verdade a imobiliária está prestando um serviço para ele nessa hipótese. Me refiro à impossibilidade de cobrança no que diz respeito ao inquilino. Se o seu Guilherme é inquilino, então aí não, aí não é devido essa taxa. Agora, se ele é proprietário, aí vai valer o contrato de prestação de serviços que ele tiver firmado lá com a imobiliária que ele contratou. Então, tá bom, seu Guilherme. Qualquer coisa o senhor nos pergunta de novo, mandando dizer se o senhor é inquilino ou proprietário. Tá bom? A dona Genesir, ela mora em Gravataí. Comprei um apartamento na planta, paguei todos os juros da obra, que era para ser entregue em dois anos. Já se passaram quatro anos e nada da Caixa entregar. O que podemos fazer, uma vez que a construtora abandonou a obra, faltando 7% para terminá-la? E daí, doutor Daniel, tem coisa para fazer ou não? É, ela, no enunciado, ela não disse se a construtora encerrou as atividades ou se simplesmente ela paralisou por alguma razão. Aparentemente, a construtora não faliu e não concluiu a obra. Nessa hipótese aí, Machado, o mais usual, assim, quando falta pouco para construir, para a conclusão da obra, o ideal é que os condôminos ali, os proprietários se reúnam e contratem uma nova administradora. Claro que ela terá direito, uma nova construtora, no caso, ela teria direito, sim, à devolução de todos os valores que ela pagou, enfim, mas se a construtora está em fase falimentar, realmente a situação dela é complicada. Então, tem ocorrido com certa frequência, não muito, né, porque são poucas as construtoras que acabam sucumbindo no mercado, mas aquelas que sucumbem e que deixam a obra no estágio avançado, como está o dela, 93% da obra concluída, é mais recomendável que esses condôminos, eles se reúnam, contratem uma nova construtora e paguem, então, essa diferença aí para a conclusão da obra. Esse é o mais rápido, a solução mais rápida, a melhor solução, tecnicamente, mas juridicamente é evidente que ela tem a condição de exigir todos os valores que pagou, né, e mais as perdas que ela teve com esse negócio, né. Agora, não é tão incomum, assim, uma obra paralisar, ficar tudo parado e a pessoa não tem para que recorrer, não é, doutor? É assim, Machado, nós tivemos agora, durante a pandemia, escassez de material, mas houve um certo, uma diminuição no ritmo da construção, mas as construtoras, de um modo geral, elas não pararam a construção. Quando ela para definitivamente a construção, é porque algum problema está acontecendo com a incorporadora, com a construtora em si, né. Então, aí sim, nesses casos é que é interessante analisar cada caso, porque cada situação tem uma característica, uma peculiaridade. Veja, o caso dela, a obra está 93% concluída, falta muito pouco, né. Então, muitas vezes é viável essa solução que eu apresentei, de contratar uma outra construtora para dar continuidade, concluir e receber o imóvel, né. Claro que ela vai suspender os pagamentos à construtora anterior e vai passar a pagar para a nova, né. Mas, é assim, não tem sido, no passado acontecia bastante isso, de as construtoras sucumbirem no mercado e deixarem os motuários muito à mercê. Hoje, nós temos mecanismos, né, as grandes incorporadoras, elas têm o regime da construção, a contabilidade em separada da obra e a contabilidade da construtora, né. É o tal do regime de afetação. Então, se a construtora vai mal, os recursos daquela obra, eles estão contabilizados e preservados de modo a concluir aquele empreendimento. Então, ele não é afetado, né. Daí o termo patrimônio de afetação. Mas, algumas vezes as construtoras não seguem o regramento legal, constrói sem estabelecer o regime de afetação, aí misturam os recursos que são destinados para um empreendimento para a conclusão de outro, né, e aí acaba dando esse tipo de problema. Mas, a solução, no caso dela, é suspender os pagamentos à construtora e tentar concluir essa obra, já que ela está na fase final, aí está na reta final de entrega. Dr. Daniel Scalor, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas ele é bem rápido mesmo. É só o tempo de tomar um golinho d'água. A gente vai e volta. O programa que você está assistindo é o Consumidor em Pauta e o assunto hoje é direito imobiliário. Estou conversando aqui com o Dr. Daniel Scalor, que está prestando os esclarecimentos que vocês precisam ou que pedem para que sejam feitos através desse programa. Você pode mandar uma pergunta pelo nosso e-mail ou então pelo WhatsApp. Vocês podem mandar perguntas como quiserem, quando quiserem e quanto quiserem. Basta que mandem aqui dizendo qual é o assunto. Se é direito imobiliário, é hoje, é com o Dr. Daniel Scalor. Dr. Daniel, eu não sei se é o Atiele de Gravataí. Estamos com problemas com um inquilino que não paga mais de três anos. Entrei na justiça e nada se resolve. O oficial de justiça não o encontra, sendo que sua própria esposa disse que ele não morava mais lá. foi dada uma calção de mil e oitocentos reais em juízo e até o momento nada foi feito. Sendo se adonaram do imóvel de meu pai. Por favor, me dê uma luz. É o que ela pede, Dr. Daniel. O caso dela já está judicializado, né, Machado? Não deveria estar demorando tanto assim. Existem várias formas hoje de citação do réu, do inquilino devedor, e veja, até uma prática que foi bastante usada agora durante a pandemia, foi a citação por, até mesmo pelo WhatsApp, o oficial de justiça sabedor do telefone do inquilino, fazia o contato e mandava a citação pelo WhatsApp. Isso foi aceito pelo judiciário, tem sido aceito esse tipo de situação agora durante a pandemia. Então, eu precisaria entender um pouco melhor o processo dela para poder dizer a ela o que está acontecendo. Mas, me parece que ela entrou com a ação e não consegue localizar o devedor. Pode ser citado por várias formas, como eu disse, pelo WhatsApp, por hora certa, onde o oficial de justiça vai até o local. E ela pode também depositar uma calção em juízo e requerer o despejo liminar, já que ela está há tanto tempo assim sem o pagamento. Então, ela faz a consignação dessa calção em juízo, que não deve ser esse valor, pelo valor que ela falou, R$ 1.800, é muito pouco, isso deve ter sido às custas do processo, mas ela depositando uma calção, ela pode requerer o despejo liminarmente. Então, não sei por que está demorando tanto, precisaria entender ou ler o processo dela para poder dar uma opinião mais avalizada. Recomendo que ela procure o profissional que ela contratou, lá o colega advogado, poderá esclarecer para ela o que está acontecendo. mas existem mecanismos de retomada do imóvel mais eficientes. Esse caso parece até a nossa pandemia, não termina nunca, três anos sem pagar o inquilino, poxa vida. Não, é normal isso, não é possível. Normal. A dona Maria Helena mora em Porto Alegre e ela diz o seguinte, meu contrato de aluguel tem o prazo de 30 meses e só termina em outubro de 2021. Só que apareceram compradores na minha casa com um recorte de jornal onde o proprietário diz que está vendendo o imóvel. Ele não teria que anunciar primeiro para mim, pois eu tenho interesse em comprar o imóvel, diz a dona Maria Helena aqui de Porto Alegre. Então, sem dúvida, ela tem o direito de preferência. O artigo 4º da Lei 8.245, Machado, ele estabelece que o locador não poderá retomar o imóvel antes de fim do prazo ajustado para a locação. Então, veja, o caso dela, ela tem uma locação por 30 meses. Esse locador não poderá retomar este imóvel dela antes dos 30 meses. Então, agora, claro que ele é livre, ele pode estar precisando e resolver vender o imóvel. Isso é absolutamente normal, mas ele deve observar o direito de preferência. Portanto, ele deve oferecer a ela o imóvel pelo mesmo valor que ele está anunciando ao mercado e, dentro de 30 dias, se ela não exercer o direito de preferência, aí sim ele poderá anunciar o imóvel ao mercado. E interessante essa situação dela, porque ele não poderá vender o imóvel por valor diferente, maior do que, aliás, menor do que aquele que ele ofertar para ela. Então, vamos lá, o imóvel está sendo ofertado para ela por 200 mil. Ele não poderá vender para o estranho por menos de 200 mil. Nesta hipótese, se ele tiver uma proposta de 180, por exemplo, ele deverá ofertar novamente a ela pelo 180 e ela dirá se quer ou não comprar por este valor. Então, ela tem o direito de preferência e ela tem o direito de permanecer no imóvel até o final da locação. Ela pode ficar tranquila. Hoje, nós temos bastante assunto de aluguel aqui. O senhor Sidney, lá de Estância Velha, diz o seguinte, aluguei um imóvel para uma moça com um contrato de 30 meses. Agora, ela conseguiu um emprego em Porto Alegre, depositou dois meses de aluguel, desocupou o imóvel e não atende mais o celular. E o senhor Sidney diz que não sabe mais o que pode fazer. Veja, Machado, ela tem um contrato de 30 meses, ela poderá desocupar antes dos 30 meses, sem problema algum, é facultado ao locatário essa desocupação. Veja que é o contrário do que cabe ao locador. O locador não pode retomar antes de 30 meses, mas ela, enquanto inquilina, pode sim, se ela resolveu mudar para outra cidade, pelo que ele narra, ela arrumou o emprego. Então, ela pagaria a multa pela rescisão antecipada do contrato e ela pode, sim, devolver o imóvel para ele. O que ela não pode fazer é simplesmente depositar dois meses de aluguel e não entregar as chaves. Isso não é possível. Ela deve, sim, entregar as chaves, calcular a multa, entregar o imóvel no mesmo estado em que recebeu e pagar a multa proporcional ao tempo em que faltar para ela cumprir o contrato. Então, a multa do contrato seja três meses de aluguel, ela vai dividir os três meses por 30 meses e multiplicar pelo tempo que faltar para ela cumprir. Então, se faltar lá 20 meses, ela divide os três meses de aluguel por 30 e multiplica por 20. E aí, deposita essa multa em favor do locador e pode, sim, entregar o imóvel nas mesmas condições em que ela recebeu. Então, o que não pode é ela pagar e não entregar as chaves, vir para Porto Alegre achando que cumpriu a obrigação e trazer as chaves, deixar o proprietário à mercê da impossibilidade de locar novamente. Isso não é possível. E, nessa hipótese, ele poderá recorrer ao judiciário para buscar os prejuízos. Inclusive, os aluguéis que ele deixou de receber no período. Doutor Daniel Escalona, teve um prazer enorme em recebê-lo mais uma vez aqui no programa. Agradeço muito a sua presença, os telespectadores também. E amanhã, quinta-feira, eu estarei de volta aqui para tratar de direito de família e sucessões. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá.